Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com este deck muito rápido e muito interessante Que é basicamente composto com coletor, golem de gelo, goblin com dardo, cemitério, lápide, o tronco O tronco, se você não tiver tronco, eu acho que você consegue trocar pelo zap, tá? Temos aqui mega servo e bola de fogo A principal proposta desse deck é você combar essas três cartas aqui de cima Que é o golem de gelo, goblin com dardo e o cemitério, tá? É um deck muito rápido, com coletor você consegue fazer ele ser muito mais rápido, girar muito mais rápido ainda Então a gente vai puxar aqui no desafio clássico Vamos ver aqui o que a gente tem, eu já estava testando ele aqui Temos uma vitória e uma derrota, vamos ver como é que a gente sai agora nesta bagaça, né meus queridos? Beleza, saímos com o coletor na mão Bora colocar o coletor aqui em campo então Vamos ver, esqueletinho, vamos ver o que mais que ele tem, mano Mas eu estou desconfiando que é deck de morteiro ou x-besta Vamos lá, colocar um goblin com dardo aqui Ok, joga você aqui Bora você aqui, vai, 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 vai Será que dá tempo de colocar o cemitério? Acho que dá tempo de colocar o cemitério Beleza, galera, eu acho que vai dar bom Hum, será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Tá, beleza, beleza, galera A gente não foi lá aquelas coisas no push, mas vemos um dano ali na bagaceira, né filhão? Já está valendo alguma coisa, bora botar o você aqui Beleza, segura aí Olha o goblin com dardo, ele segura muito bem, cara, ele segura muito bem, ele segura qualquer coisa Sensacional, mano Goblin com dardo? Chama, moleque O cara gastou um zap no meu goblin com dardo, cara Beleza O que que ele usou? Ele usou relâmpago, eu acho, pra destruir o meu coletor, mano Se eu não me engano, acho que foi isso Não lembro, cara Eu sou meio esquecido, mano Eu acho que foi isso Beleza, vamos fazer o seguinte, então Vamos segurar aqui Vamos ver se ele vai usar o relâmpago Se ele usar o relâmpago, eu jogo bola de fogo Se ele não usar relâmpago, eu não uso bola de fogo, cara A gente faz uma troca de gentilezas aí Bora aqui você Bora aqui você Ele já sabe do nosso puxo aqui, ó Bora de cemitério aqui Beleza Tranquilo Beleza Ali a gente não vai conseguir dar dano nenhum Se a gente conseguir segurar aqui, a gente já tá valendo Vamos ver se a gente consegue segurar aqui Bota aqui você Bota aqui você Segura aqui você Beleza Acho que a gente vai segurar aquilo lá, velho Beleza, seguramos E ele ainda gastou o relâmpago no nosso coletor Que é muito bom, muito bom Jogar o Mega Servo aqui Vamos botar a lápide aqui Vamos botar a lápide a cá Para fazer uma graça Bora jogar uma bola de fogo aqui Para já deixar aquela torre Mais pra lá do que pra cá Bora botar você aqui Bora botar você aqui Bora botar o cemitério na defesa aqui mesmo Porque eu sou desses Bora botar você aqui Ai mano Meu Deus Que bola de fogo foi essa filho Não era pra jogar essa bola de fogo Bora segurar você aqui Bora segurar você aqui Bora jogar você a cá Bora jogar você aqui E 3, 2, 1 Acho que não vai dar tempo Beleza Conseguimos segurar Muito bem No final ali eu joguei uma bola de fogo Toda cagada Era pra ter jogado a lápide Só que eu Mano, eu cliquei errado Mas enfim Acontece, mano Acontece Faz parte da vida, né meus amigos Faz parte da vida Então vamos puxar mais uma batalhazinha aqui E vamos ver o que vai sair, né Estamos aqui com o saldo de uma vitória No vídeo Vamos lá Vamos lá, meu querido Eu acho que eu vou começar agora Pra rodar meu deck Já vou começar com o Goblin lá na frente Lá pra dar uns danos Vamos ver 1, 2, 3 Beleza Joga aqui um tronquinho Maravilha Maravilha, senhoras E senhores Bota um coletor de lixir aqui Provavelmente é deck de cemitério, mano Beleza Ele jogou ali, mano Não era muito bem o que eu tava esperando Eu pensei que ele ia jogar desse lado aqui Mas tudo bem Não tem problema não Faz parte da vida Se o nosso Mega Servo ficar vivo A gente tenta Lançar ele lá pro combo lá na frente Já, ó Bota você aqui Bota você aqui Ele vai lançar a Gang Daqui a pouco, olha lá Tá, mas acho que nem compensa não Beleza Deixa quieta ali, ó Deixa a Gang vim A gente já rola o tronco aqui Já acaba com ele Beleza Gigante Puxa pra cá Vamos pegar a Mosqueteira aqui Vamos jogar você aqui atrás Pra já pegar você também E a gente já tenta sair com o Golem de G Ah, não, não, não Peraí, Mega Servo Puta merda, Mega Servo Você tá meio Você tá meio apressado, hein, querido Tá meio apressado, hein, meu querido Boa, mano Vai, mata, mata Hum, que bosta Tá, tá valendo Tá valendo, beleza Beleza, beleza Matamos ali Ainda Show de bola Ele usou o veneno e cemitério Tá, vamos colocar ele aqui no meio então Porque aí ele não vai conseguir usar o cemitério Só o veneno Beleza Puts Bem na hora que eu botei o bagulho Tá, vou deixar juntar um pouquinho aqui A gente rola um tronco aqui E aí a gente tenta segurar Mas ele vai levar a torre, mano Não vai dar pra segurar, não Bora botar você aqui Bora rolar um cemitério lá na frente Putz, destruiu meu Goblin, cara Que sacanagem Isso é sacanagem, cara Sacanagem com nós, tá Peraí, a gente precisa A gente precisa cicar nosso deck Pra fazer o combo, mano Mas tá difícil, velho Bora botar aqui você Bora rolar o tronquinho aqui Bora já jogar o Mega Servo aqui Bora jogar o Goblin com o Dardo Vamos, vambora Vambora pro Rush, mano Bora pro Rush A gente puxa o gigante pra cá Beleza Puxamos o gigante A gente bota o Mago de Gelo O Golem de Gelo aqui Bota o Mega Servo aqui Ele vai pro nosso coletor Muito bem Ele vai levar a nossa torre Mas a gente consegue levar a torre dele também Ou não Será que ele não vai levar a nossa torre Ele já gastou o veneno, hein Ele já gastou o veneno, hein Ih, moleque Muito bem Ele gastou o veneno na torre da direita Achando que ia levar E a gente conseguiu segurar, mano E ainda levamos na virada Incrível Incrível, mano Meu Deus Essa eu achei que a gente ia perder E aí depois a gente conseguiu, né Dar uma encaixada ali no combo Bora abrir aqui e ver o que tem de bom Nada de bom Então vamos para a última batalha aqui Do desafio Do desafio, não Bora pra última batalha aqui Do vídeo Pra ver como é que se sai esse deck Na última batalha Vocês viram que a gente já conseguiu ganhar duas É um deck muito bom, galera É um deck que rola Rola Boa, mano Rola muito Rola muito É um deck que roda muito rápido, cara Então Ele é leve E ainda roda muito Então você consegue segurar de boa Caramba, o cara já veio com um golem assim Na agressividade Beleza Botando no coletor aqui Vamos ver do que ele vai vir Atrás do golem, mano A minha preocupação é O que ele vai vir atrás do golem A gente bota uma lápide aqui pra segurar Beleza Uma princesa Cadê o tronco Quando não é precisa do seu Troncão Cadê você Meu parça Beleza Bola de fogo aqui Um tronco Nossa Ops Beleza, mano Maravilha Maravilha, mano Que lindo tronco Que o pai rolou, velho A gente bota um cemitério Se botar o cemitério ali É show, mano Bota Vai, 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 vai Beleza Vai dar bom Vai dar bom Será que vai dar bom Acho que vai dar bom Senhoras e senhores Senhoras e senhores Mega servo vai dar um tapa Vai dar dois tapas Dá mais um Nossa, deu três tapas Sensacional, mano Incrível Você é uma maravilha Mega servo Mega servo Você é incrível Bora puxar você pra cá Tem você pra cá Beleza Seguramos Seguramos o balão ali Segura a pincel Nossa, mano Perfeito Perfeito Vai dar hit ainda Vai levar a torre Nossa, incrível, mano Beleza Aquela torre lá é nossa Então a gente já vai fazer o nosso combo aqui pelo lado esquerdo Aquela torre lá é nossa Um tronco ali a gente já Já leva tranquilo Beleza Eu acho que ele não tem nada pra levar o nosso coletor Pelo que eu tô vendo aqui Bora botar nosso golem aqui O deck dele é de golem com balão, cara E ele não tem nada pra, pra, colocar no, pra ganhar lixir, cara Isso que eu não tô entendendo O deck dele tá estranho por causa disso, cara Tá, tá meio estranho, mano Bora rolar você aqui Bora rolar você aqui Beleza Agora você aqui Mega servo aqui A gente já puxa aqui de novo A gente já rola mais um tronco aqui Pai, cadê meu, oxe, meu mega servo Oh, mega servo Você também me ferrou aí, hein, filho Vem aqui Pô, meu mega servo me trollou ali, mano Meu Deus Beleza Ele tem 30 segundos ali Eu vou levar a torre dele com o goblin, mano Que eu acho que é melhor Nossa, mano Na moral Isso é azar Isso é azar, mano Ele vai levar nossa Nossa torre ali, eu acho Bola de fogo Ele vai levar Ele vai levar Beleza Ele vai levar ali nossa torre Não tinha muito o que fazer ali Então a gente vai pro contra-ataque Pra ver o que a gente consegue sair dali, velho Bora aqui você Nossa, mano Na moral Agora eu tô azarado, hein Beleza Rola o tronco aqui Será que... Não, não vai pegar a princesa A gente puxa aqui na lápide Beleza Agora eu brinco um dardo aqui em você Eu jogo o mega servo aqui Beleza Eu acho que vai levar Vai, beleza Tranquilo Bora um golem de gelo aqui Nossa, eu tô sem nada pra jogar, cara Tá, bora jogar você aqui Bora jogar a lápide aqui Tá Eu precisava jogar o tronco Mas deixar quieto Agora Agora deu uma pegada aqui Deu um aperto, hein Fih Deu um aperto aqui na parada, hein Beleza Segura com você Hum... É, eu acho que a gente vai perder essa daqui, mano Eu tô sem nada pra segurar O balão É Já era Ele conseguiu combar balão ali com o golem E Dificilmente a gente ia segurar ali, mano É, mano Eu Eu acho que eu errei Na primeira defesa, mano O combo que ele deu no lado esquerdo, mano Eu errei Na defesa Só que eu não sei na onde, velho Mas, enfim Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí embaixo É nóis Até o próximo vídeo Fui